Oi Nen, tudo bem? E aí gente, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem Estou iniciando mais um vídeo aí no canal, então pra vocês que chegaram agora e ainda não me conhecem Prazer, o meu nome é Karol, seja muito bem-vindo, dá bastante like, se inscreve aí no canal Ative o sininho das notificações pra vocês não perderem nenhum conteúdo novo aqui no meu canal Então é isso, acompanha o vídeo e solta a vinheta! Oi Nen, tudo bem? Vamos iniciar mais um vídeo aí no canal, minha gente, do jeito que vocês gostam Estou aqui na obra, vou compartilhar mais um pouquinho aí pra vocês Vocês viram aí no último vídeo, né, que eu mostrei pra vocês o resultado final do contrapiso Que ficou maravilhoso E agora, nesse momento, vamos dar mais um passo aí Quero compartilhar com vocês, espero que vocês gostem Por favor, já dê aquele like pra ajudar o engajamento do canal da amiga de vocês e partiu pro vídeo E entrando aqui, já temos um contrapiso pronto Ok, temos o Austin por aí também Oi galera, bom dia Bom dia, bom dia por aqui, é cedinho galera E ó, massa pronta Karol, o que que nós iremos fazer com essa massa pronta? O que que nós iremos estar fazendo hoje, Austin? Vou mostrar aqui, gente, ó, essa parede aqui que foi tampada, que era uma porta Vou tá fechando ela, mostra o outro lado agora Ó gente, aqui era uma porta, como a gente falou pra vocês, vou mostrar aqui do quarto, né Ó, aqui não aparece mais, né, que tava todo prontinho aqui desse lado, né Ai, desse lado aqui, ó, era essa porta que passava lá pra sala Pro quarto, quer dizer, na verdade Que passava pro quarto, tá? Então, como a gente fez tudo separadinho, né Um quarto do lado do outro Temos um quarto pronto E o outro quarto em processo aí, tá bom? Então é isso, gente, esse vai ser o vídeo E hoje a gente vai tá tentando preencher aí Vou mostrar pra vocês aqui Então galera, o objetivo é a gente fazer essa parede aqui A massa que tem é essa daqui Lá fora tem mais um pouco, né, Austin? Tem, tem mais um pouco, tá bom? Se sobrar, vou tá enchendo ali É, o que se sobrar, o que sobrar, a gente vai tá enchendo aqui Essa parede aqui foi uma que o Antônio foi tirando, né Tudo que tava podre na época Aí ele deu um chapiz pra não deixar sem Aí a gente vai tentar preencher aí, tá bom? Então se for sobrar, a gente vai fazendo isso aí Mas o objetivo principal hoje vai tá fazendo essa parede aqui Ah, então é isso, vamos que vamos Ah, então é isso, vamos lá Não mostrei pra vocês, tá? Mas primeiramente o Austin encheu Encheu não, molhou aqui a parede, tá? Pra massa grudar bem Então se vocês também estão enchendo qualquer parede Envolçando Tem que molhar primeiro pra poder a massa grudar Você tá pedida? Tá pedida? É bom assim, né? Me and you 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 Tchau, tchau 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 Vamos pegar mais mata, gente Coloquei uma musiquinha pra vocês aí Que batendo aqui tem um barulhinho forte, tá? Então pra poder poupar o ouvido de vocês Coloquei uma musiquinha Vamos lá fora pegar mais massa aí Pra poder tá se preenchendo mais E primeiramente Encha-se dessa forma, né? Vai jogando de qualquer jeito E depois vem sarrafiando Pra poder ela ficar bem lisinha Igual aqui, ó Né? Porque aqui a gente fez, né? Antes da gente pensar que a gente iria quebrar aqui essa parede, né? Esse ressalto aí Pra sair um pouco ruim, né? Pegar daqui, ficar aqui mesmo Ó A quantidade que tem ainda Aparece que é muita, né? Não é muita, né, gente? Porque a parede lá tá funda Ó, mostrar pra vocês Tá pegando muita massa Porque ela tá funda Ó Dois dedos mais ou menos Tá vendo? 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 A gente tá lá raspando toda a massa do chão A gente tá não deixando nada, nada, nada Já acabou? Não deu Agora acabou, gente Aqui, ó Tomar um pouquinho de água aqui Não chegou aqui, vem Já tem, gente, depois que fazer esse cachonete aqui, ó Da porta todinha, ó Tchau 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 Vamos lá. Como mais os remates que o Austin fez, gente? A pessoa se ficasse dessa forma, vai se arrapear, vai ficar tudo lindeio, né, gente? Não sobrou massa mais, porque o Austin terminou de preencher as partes que eu fiz faltando, né? Que não ficaram, é... fundas, né? Mesmo na... como é que fala? Ó. Agora ficou retinha, tá, gente? Eu fiz com o buraco, com o buraco. Aí o Austin agora vai estar se arrafiando aí. Na régua. Na régua, molhar, né? E aí 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 A quantidade de massa que vai saindo, ó O excesso, né? O excesso, né? Para poder ela ficar retinha aqui Gente, o teto é baixo, a régua, não consegue, ó Tá muito ruim da régua E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Ainda assim, gente, não é o resultado que vai ficar não, tá? Agora vai vir, ó, com a desenfenadeira ainda, né, Losta, não? Limpando aqui, ó. Uma pausa pra água, trouxe água geladinha, gente, ó, pro gelo. Tem outra aqui também, acho que tá com mais água do que essa. Vê aí, ó, essa daqui tá com mais água, essa daqui de baixo. Deixa eu ver se a nossa cola tá com mais água. Nem cai. Oi? Nossa, nem cai. Nem cai. Mas o Gosta tá falando, gente, que a massa tá muito boa, que ela não tá caindo, né? Porque às vezes quando a massa não tá na liga certa, no ponto certo, ela vai caindo. Tá no esquema. Ele tá no esquema, ó. Ó, gente, ele sarrafiou como vocês viram aí. Tirou todo aquele excesso de massa que caiu aqui. Aí ele colocou pro carrinho. E está aproveitando agora, preenchendo os buracos que ficaram, depois que sarrafiou, pra vir, ó, com a desempinadeira, que é aquela ali, tá? Pra poder deixar ela toda lisinha. Estou tão loura que toda vez que eu vou gravar pra vocês, olha aqui, eu vejo o quanto loura eu estou, né? Mas bebam água. Já beberam água hoje? Se vocês não beberem, enquanto vocês assistem o meu vídeo, vão lá pegar aquela garrafa de água, gente. Eu sei que se beber água, às vezes até enjoo, né? Eu, por exemplo, se eu beber muita água, me dá até vontade de vomitar, se o meu merda estiver vazia. Mas bebam água, galera. Bebam água, tá? Que água é essencial por aqui. Está muito calor, tá bom? Mesmo se estivesse frio, tem que beber água, tá? Água, pelo menos, né? Dois litros aí ou mais de água vocês têm que beber por dia, tá? Então andem com uma garrafinha assim. Eu chegando em casa, eu coloco pra congelar essas garrafas aqui. Pra quando a gente vir pra obra, ir pra rua, qualquer coisa, ter minha água congelada. Porque eu gosto. E ó quem tá por aqui também. Já bebeu água, Bradoc? Bradoc também já bebeu água, gente. O Osh deu pra ele num copo descartável, tá? Água, você já bebeu água, Bradoc? Já? 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 Foi, prontinho, gente. Preenchei. Agora eu peguei aqui, ó. A desenpenadeira. Eu tô vendo? Tch, tch, tch. 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 Vamos lá. 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 O segredo é alisando, onde vai faltando, né? Às vezes a massa vai saindo, vai preenchendo e assim vai, e fica ela bem lisinha, né? Para quando vem passar a massa. A massa vai ser mais fácil. É mais fácil ficar bem lisinha, né? A gente, que às vezes a massa fica muito grossa. Vamos lá, né? Vamos lá, né? Onde tem as emenda, né? Onde foi fechada, né? Tá passando bem, tá? Tá passando bem aqui, tá? Vai ficar nessa cor, né? Vai ficar nessa cor, né? Vai ficar nessa cor, né? E aí, né? E aí, né? Ficou bem lisinha, ficou bem lisinha. Ficou bem lisinha, ficou bem lisinha, né? Ficou bem lisinha, né? E aí, Carol, por que que você não fez todas as paredes de uma vez só, gente? O que acontece? Infelizmente, infelizmente, o meu material acabou, tá? Porque eu fiz contrapiso, foi, terminei de fazer o negócio do banheiro lá do contrapiso, o material que eu tinha usado, infelizmente ele acabou. Então, eu tenho que comprar novamente. Para não deixar de fazer, fiz as que realmente, né? Fiz as que realmente deram, tá bom? Então, é isso. O loja está começando a preparar a parede, já molhou ela. E vou começar a encher agora. E aí, né? E aí, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.